Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala com vocês é Renato Veloso do canal Mago Game Mudamos aí todos os queiminhos do canal, fizemos um banho bonitinho, capinha da foto bonitinha também Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, tá? Deus abençoe a vocês aí, nosso game diário aqui tá pra vocês aqui todos os dias, tá? Compromisso com o nosso canal e com vocês aí do outro lado dessa telinha Seja bem-vindo mais uma vez, mais uma gameplay, vamos nessa, voltamos já Bom, estamos na nossa pequena introdução, certo? Aqui quem fala com vocês mais uma vez é Renato Veloso do canal Mago Game, certo? Então, a gente vai fazer mais uma demonstração de personagens aí pra vocês Com esse jogo maravilhoso que tá aí na tela de vocês Então vamos lá apertar o botão de arcade aqui, ó Senão o game vai rolar aqui, ó Aí, voltamos aí aqui, essa opção do game aqui tá todinha pra vocês, ó Aqui pode mudar a configuração do seu controle aqui ou do seu teclado também, certo? Depois ensina aqui a forma a configurar Aqui a gente vai apertar o botão de arcade Vamos fazer a menos que ia mostrar todos os personagens pra vocês, né? Desde o Reptile até o Shang Tsung lá embaixo, dois Shang Tsung, né? Eu acho É, então, tá todos os personagens pra vocês na tela de vocês aí, ó Seleção de self-fight, isso aí, certo? Aí, ó Nosso inglês aqui tá bom demais pra dizer o contrário Vamos nessa Aí, ó, todos os personagens pra vocês Ó, que maneiro, hein? Se vocês quiserem que eu traga, mas vou trazer assim mesmo Jogos de Mortal Kombat, Mugen Tá pra vocês aqui, mais uma plataforma Mugen pra vocês, tá? Mugen significa que é você fazer os teus jogos do jeito que você quer, né? Procura os personagens aí na internet, né? E vai montando o seu joguinho dessa forma que tá aqui O criador fez exatamente isso aqui, ó Já que ele é fã, feita de fã, para fã, né? De Mortal Kombat, né? Então, vamos lá Mostrados aí os personagens pra vocês A gente vai escolher os personagens aqui, aleatoriamente, né? Agora, pra mostrar pra vocês Daquela mesma pegada, daquela mesma formato E depois a gente traz o jogo quase completo Pra vocês, né? Vamos lá Vamos lá Dar uma sapecada Nos... Nos caras aí, né? Olha 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 Caraca Caraca É isso aí Tem que ajeitar o botão aqui também Configurei igual a cara Não tem problema É pra eles mais ajeitar É só analisando os personagens mesmo Ajeitar o gananciário Ele é também fatalizando, não tem problema Depois a gente vai descontar esse fatalizinho, né? Vai bem rapidinho Ele não acabou Tá certo Show É isso aí, garoto Depois eu vou mostrar os personagens Batina frenética Né? Escolheu até aqui Basicamente é isso aí, ó Pra vocês Né? Quem gostou Deixa seu like Curte, comenta, compartilha Ativa o sininho das notificações Que vai ter um botãozinho Se inscrever Ativa ele aí Coloca em todos, né? E a gente vai ficando por aqui Viu com essa demonstração de personagem Mais uma vez A gente vai ficando por aqui Uma perda repentina ali Só pra mostrar pra vocês Tá? Não é desculpa não Mas Só pra mostrar pra vocês ali A gente vai ficando por aqui Mais uma Análise Uma jogatina aí Pra vocês Ficamos por aqui Fia com Deus Até a próxima Valeu Falou Que foi